E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec E olha galera, eu trago um comparativo aqui hoje que é bem diferente Eu não vi muitos vídeos no YouTube fazendo esse comparativo Porque no YouTube, quando você vai procurar sobre vídeos de fones de ouvido O que você vai encontrar em sua maioria são fones de ouvido Bluetooth, sem fio Que é o que tá mais aí na moda, digamos assim E muita gente até esqueceu o uso de fones de ouvido com fio E que eu ainda uso, eu tenho aqui fone sem fio e tenho com fio Eu uso os dois, tá certo? Dependendo do que eu vou fazer, eu prefiro com fio Dependendo do que eu vou fazer, eu prefiro sem o fio E aí nós temos os fones de ouvido das duas empresas aí que mais brincam no mercado de smartphones Que é a Samsung e a Apple No caso da Samsung, nós temos esse fone de ouvido aqui, ó Que é o fone de ouvido da AKG Uma qualidade assim muito boa, cara, ó E temos também o fone de ouvido da Apple Ó, esse daqui, galera, já falo pra vocês Esse daqui é realmente o fone de ouvido original, tá certo? Da empresa Só que o que que acontece? As duas empresas mandavam esses fones na caixa A Apple foi a primeira a tirar o fone de ouvido da caixa A Samsung deu aquela zoada, né? Mas aí depois fez a mesma coisa, tirou o fone de ouvido da caixa Esse daqui eu ainda peguei porque era do S20 FE 4G Então na caixa ainda vinha Esse daqui eu comprei por fora, tá certo? Então, o comparativo de hoje é o seguinte Qual dos fones de ouvido com fio é o melhor? O da Apple ou da Samsung? Sapeca a vinheta Bem, galera, eu vou deixar o link dos dois fones de ouvido aqui na descrição Infelizmente, né, é uma pena As duas empresas tiraram o fone Mas se você se interessar por eles Tá aí o link na descrição Já sabe, comprando pelo link Você ajuda o canal a trazer um conteúdo de melhor qualidade E nesse vídeo eu não vou analisar só a qualidade sonora, não Vou colocar em pauta também outros aspectos Que você vai ver agora Primeiro, galera, a gente vai pra parte de acabamento Então aqui, como você pode ver, ó O fone de ouvido da Apple Ele tem primeiro, né A saída dele é o Lightning Pra mim isso aqui já era pra ter sido aposentado pela Apple E temos também aqui o fone de ouvido da Samsung No caso, o AKG Que já usa uma entrada mais moderna, né Aqui nós temos, ó USB do tipo C Que eu gosto mais do que esse Lightning aí Aqui também nós temos o material, no caso do iPhone Esse material aqui, ó De realmente fone com fio mais antigo, cara Esse material aqui Você colocou dentro do bolso Não tem como O fone vai enrolar todo Pra tirar, dar um trabalho E eu também já perdi fone de ouvido Por conta disso, né Esse cabo aqui acaba quebrando Quando você, por exemplo Tá utilizando o aparelho antes de dormir E acaba dormindo E dorme por cima do fone de ouvido Me fala aqui nos comentários Se você já passou por esse tipo de situação Porque eu já perdi fone fazendo isso E no caso do fone de ouvido da Samsung O AKG O material é nylon, cara Aqui, ó Ele é o mesmo material de produtos gamers Você coloca ele no bolso Ele não enrola, tá certo E mesmo se ele ficar enrolado com o fone Você tira de maneira muito fácil O mesmo material que é utilizado aqui no AKG É só aqui nessa parte, ó Daqui, tá certo Pra cima até o fone Mas aqui, essa parte aqui não Isso daqui é muito melhor de se usar dessa forma Com relação à ergonomia Nós temos o fone da Apple Ele tem tipo essa voltinha aqui, ó Eu, sinceramente, acho esse fone bacana Mas, em termos de ergonomia Eu acho que tem outros fones Que são, assim, melhores ergonomicamente Do que esses aqui, cara E eu vou logo aqui no do AKG Eu acho esse formato aqui do AKG, ó Isso daqui parece aquela casa do Majin Ball Que ele fez no Dragon Ball Olha só como é aqui, ó Eu acho bem mais bacana, assim, esse formato O encaixe no fone de ouvido Ele se encaixa bem melhor Tá certo, a ergonomia aqui é melhor no da AKG Do que desse daqui da Apple Se você já testou os dois Coloca aí nos comentários Se você tem a mesma opinião Uma coisa que pouca gente fala A respeito dos fones de ouvido Que eu também acho que é importante, cara É o microfone Pra que que o microfone vai servir? Não só pra questão de estar gravando algum vídeo Não é nem tanto pra isso Mas quando você for fazer uma chamada No aparelho ou uma videochamada Daí a qualidade do microfone faz diferença Pra pessoa que estiver escutando No caso aqui do fone da Samsung Da AKG O microfone dele é localizado aqui, ó É justamente esse buraquinho aqui O da Apple, ó Ele fica bem aqui E tipo, não tem um buraco aqui de marcação não Só tem aqui o ícone dele, né Informando que isso daqui é o microfone Eu testei os dois microfones E vou colocar aí o vídeo de amostra pra vocês Galera, esse daqui é o teste de microfone, tá certo? Do microfone aqui, do fone de ouvido AKG Tô até aproximando aqui um pouco mais Porque fica melhor dessa forma E eu vou comparar ele com o fone de ouvido da Apple, né No caso, pra ver quem tem a melhor captação de áudio E aí, o que que vocês estão achando? Deixem a opinião de vocês aí Qual você gostou mais? Esse daqui da AKG? Ou o do iPhone? E essa daqui é a captação de áudio Do microfone aqui do fone de ouvido da Apple Eu tô fazendo igual como eu fiz com o AKG, tá certo? Tô colocando aqui nessa posição Porque fica melhor De recolher aqui a captação de áudio E aí, o que que vocês estão achando? Qual melhor? Esse daqui do iPhone? Ou o AKG da Samsung? 1, 2, 3, 1, 2, 3 Teste Deixa aí a tua opinião nos comentários Agora sim chegamos ao ponto primordial desse vídeo Onde eu vou falar pra vocês Qual é o que tem a melhor qualidade sonora Já falo pra vocês que os dois são muito bons Não importa se você pega o AKG Ou o da Apple Eles dois são muito bons Claro, como é fone de ouvido Eu não vou conseguir representar esse som aí pra vocês Não tem nem como Mas aqui no meu teste Eu usei a mesma música Tá certo? E o AKG ele se saiu melhor Dentro de diversos parâmetros Como Ele tem mais graves Ele tem uma fidelidade sonora melhor Lembre-se disso Quando eu falo melhor Não é muito melhor Só é melhor Tá certo? Dá pra você notar a diferença Inclusive Até o usuário leigo Não precisa nem assim Ter o ouvido muito bom Pra som não Você já consegue perceber Essa diferença Na música que eu escolhi Tem um barulho de comprimidos Tá certo? Dentro de um frasco E esse barulho Cara Ele fica muito mais perceptível No fone de ouvido AKG Outra coisa que eu notei também É o back vocal Nesse caso O back vocal Era totalmente feminino E parece que Realmente eles estão falando assim No pé do teu ouvido O áudio do AKG Ele é mais imersivo Detalhe Esse teste foi feito Utilizando o próprio aplicativo Da Apple de música Que é o que eu uso O Apple Music Eu instalei o Apple Music No S20 FE E instalei no iPhone XR Lembrando que eu deixei O Lossless Que é a tecnologia de áudio Da Apple Que serve pra Você não ter compressão Da qualidade da música No caso Eu deixei o Lossless Ativado nos dois dispositivos E com certeza O campeão desse comparativo É o fone de ouvido Aqui ó AKG De acordo com todos os parâmetros Que foram explicados Aqui nesse vídeo Você concorda? Você tem os dois Pra você testar Se você tiver Me diz aqui Qual que você achou melhor Foi o AKG Ou foi o da Apple Me segue no Insta Arroba Vila Tech Por lá você tem novidades Do canal em primeira mão Pode me fazer perguntas Sobre qualquer vídeo Que eu já lancei aqui no canal Que eu te respondo Mais rápido que eu puder Pra economizar essas compras online É só você entrar No nosso grupo de cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou!